Antes de mais nada, tenho uma pergunta importante pra fazer. Quem entendeu a piada? Ninguém? Nunca ninguém viu esse clássico de Kristen Slater? Gleaming the Cube? Muito bem, essa eu perdi de vocês e agora eu me sinto mal. Aos meses atrás, acho que foi há um mês atrás, eu estava no grupo de usuários da Red Hat aqui na Red Hat Tower e Jason Hibbit disse Quer vir falar sobre Kubernetes em 5 minutos? E eu ri e disse Não, não dá pra fazer isso. Isso é simplesmente impossível. Por isso, está bem? Legal, vou fazer isso. Então, é, nós sabemos. Eu não sou um homem muito inteligente. Então, não dá pra explicar Kubernetes em 5 minutos. Podemos falar sobre ser escrito em Go, e podemos falar sobre ser um projeto do Google, e podemos falar sobre XD, e podemos falar sobre todos os outros componentes e partes e outras coisas e ficarei sem tempo antes de chegar a qualquer coisa significativa. Mas o único ponto em que posso fazer em 5 minutos, pelo menos espero poder fazer em 5 minutos, é saber por que Kubernetes. Quer dizer, Kubernetes é uma ferramenta que existe, faz parte do Atomic, faz parte do CoreOS, faz parte da maioria das mais modernas ferramentas de aplicação centradas em containers que existem por aí. Por que? Por que existe? Bem, aqui está o próximo slide. Este é o que eu espero fazer o pessoal do Docker não querer me bater. Mas os containers são apenas truques de mágica. E eu digo isso, e eu digo isso com seriedade, e digo isso para tentar fazer sentido. O que são containers? São coisas que vivem apenas dentro do kernel. Só vivem dentro do kernel do Linux. Este é o único lugar onde eles existem. Se você foi na palestra do Thomas sobre containers de segurança para o CoreOS, ontem, você teve uma introdução muito boa, uma introdução muito boa no que são containers. Os containers são grupos de controle de kernel, os containers são RC Linux, os containers são espaços de nomes do kernel. Então, se eles são tudo o que um container é dentro do kernel, como ele sabe quando eu quero que a minha aplicação abranja três servidores, ou três data centers, ou três planetas, ou o que quer que seja? Como é que ele sabe o que passar? E a resposta é, não sabe. Os containers só existem dentro do kernel, é isso. Por isso, para podermos ser capazes de escalar uma aplicação moderna, altamente resiliente, todas aquelas palavras-chave divertidas, temos de ter Kubernetes. Temos de ter uma ferramenta que pegue o meu kernel, e pegue quatro outros kernels, ou quarenta outros kernels, e cole todos juntos e me permita vê-los como um todo. É isso que ela faz. E isso está no resto das outras partes, e as partes divertidas que eu gostaria de poder cobrir. Tenho dois minutos e dezenove segundos, e eu não vou conseguir fazer isso. Então, os containers do kernel são truques mágicos fantásticos do kernel. São mesmo. O pessoal do Core OS não está aqui hoje, estão? Saíram? Ainda bem, porque provavelmente iriam querer me bater depois de eu dizer isso. O que Kubernetes faz é pegar em todas essas construções de kernel e permitir fazer as aplicações altamente disponíveis e fazer todo tipo de coisas divertidas. E é para isso que ele está aí. Então, acho que, se eu tivesse que resumir, e eu realmente não tenho um resumo disso sobre o como, é que não conseguimos falar, mas o porquê Kubernetes é uma das ferramentas mais importantes por aí hoje, eu acho. Os containers são truques de mágica, mas também estão revolucionando os datacenters. Os containers estão mudando a forma como pensamos sobre a tecnologia, e eu não vou dizer DevOps, mas eu vou dizer DevOps. Eles estão realmente nos fazendo repensar, entenderam? Há um novo modo de TI, toda essa coisa bimodal. As pessoas ficam um pouco intimidadas, e especialmente nessa sala. Provavelmente as pessoas se intimidam muito, mas isso está nos fazendo repensar como fazemos software e está nos fazendo repensar como entregamos software. Por isso temos de ter uma ferramenta que nos permita dar o próximo passo. E isso é o que Kubernetes é. Eu acho que é muito bom. Acho que é um começo muito bom. Então, era esse o ponto que eu queria chegar. Temos de ter Kubernetes, porque temos de ter containers. E os containers não podem pensar fora do kernel. E é isso que eu tenho. Ainda tenho 50 segundos. Queria poder abrir para perguntas, mas se alguém quiser conversar, estaria ali fora. Obrigado. 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 Obrigado.